Bom, mais um episódio Battle Call Saul e simbora! Hoje tivemos mais um episódio mais quietinho, mais diálogos. Eu achei ele mais, sim, quietinho do que o anterior. Achei que o anterior aconteceu mais coisa, apesar de que esse aqui aconteceu muita coisa legal também. Tivemos aí a volta do Lalo, né? Maravilhoso. Então, foi um episódio muito legal, muito interessante. Então, vamos falar dele com spoilers, tudo bem? Mas se você gosta de Breaking Bad e Battle Call Saul, se inscreva aqui. Eu tenho uma playlist só dessas duas séries maravilhosas. Vou deixar o link aqui na descrição. Estou fazendo um vídeo para cada episódio dessa última temporada. Estou fazendo isso desde a quarta, tá? Desde a quarta temporada maravilhosa. E também se inscreva no Facebook Battle Call Saul Brasil. Lá você tem muita informação das duas séries, cenas de bastidores, bem legal. Então, se inscreva lá ainda hoje. Então, né? O episódio começa fazendo uma régua. A gente não sabe do que essa régua é, né? O que significa. Uma música bonita e tudo. E aí está escrito assim, para os meus meninos. É uma coisa assim, né? A gente não sabe o que é isso, mas no final nós vamos descobrir o que é. E depois, hoje eu preciso falar até da abertura, gente. Olha que coisa. A abertura parece aquele banco que aparece em Breaking Bad. Maravilhoso, porque se vocês assistiram também, existem algumas entrevistas do Bob Anderkerk, né? Que é o ator que faz o sol. Ele disse que essa é a temporada que vai mais se juntar com o Breaking Bad. É lógico, porque é a última, né? Mas ele disse que tem muita coisa. Nós estamos vendo alguns atores aparecendo, né? Alguns atores de Breaking Bad, né? A gente viu no episódio passado. Então, bem interessante. Quer dizer que a gente está chegando mesmo em Breaking Bad. É muito emocionante isso, né? E nós vimos também que o Gus está obcecado. Ele está assim, louco, porque o lado está vivo. O Mike não acredita muito, não. Vocês reparam a cara de bunda aqui? Aliás, o Mike tem cara de bunda. Ele é a única pessoa desse mundo que não sorri, fica um cara de bunda e tem carisma. Como o Jonathan Banks consegue, Deus sabe. O cara é um ótimo ator, mas ele tem carisma. Eu não sei explicar esse carisma dele. E ele, o Gus, está ficando meio paranoico. A bandeja cai. Ele já toma um susto. Eu tomei um susto também com essa bandeja. E não estou sendo procurada por Lalo, né? Graças a Deus. Mas assim, entendeu? Então, ele está meio obcecado. Vocês notaram aquela reunião que estava com aquela advogada, falando com os velhinhos ali? O Howard, ele está vendo que os velhinhos estão ficando meio impacientes, porque eles não estão entendendo nada a ela. E o Howard, ele está batendo a perna, assim. Não tem como você está batendo a perna. Mas é a ansiedade. O cara, o Cliff May, ele vê, ele acha que é abstinência. Olha até isso, né? Porque eu também, quando eu estou ansiosa, eu fico batendo a perna, assim. E não tem abstinência, né, gente? Então, muito interessante, muito interessante. E aí, o Howard, né, fala e tudo. E aí, depois, o Cliff May fala para o Howard, né? O que aconteceu. Aí, o Howard falou assim, vem cá. Você acha, você está falando que eu expulsei uma prostituta no meu carro? Pelo amor de Deus, não era eu. Não, porque primeiro foi um negócio de droga e tal. Aí, o Howard falou assim, me explica esse negócio direito. Eu taquei a mulher da rua? É, eu estava numa reunião com uma advogada. Aí, ele começou a perceber que era o Jimmy. Por quê, gente? Não sei se foi na quarta ou na quinta temporada. O Jimmy, né, o Sol, ele fez merda com o Howard. Ele contratou aquelas prostitutas para ir lá no restaurante, falar mal dele, né? E dar em cima dele. Ele tacou bola de bolicha no carro do Howard. Aí, o Howard falou assim, peraí, mas você estava numa reunião. Que advogada era essa? Ele falou, ah, é a Kim Wexler. Aí, ele, ai, meu Deus, já sei o que está acontecendo. Aí, ele foi lá e já descobriu que era o Jimmy, né? Ele contratou o Jimmy como outra pessoa, né? Seou o Ward, que é Howard, né? Seou o Ward. Chegou o Jimmy lá e tinha um negócio de ringue. Aí, o Howard falou assim, você quer resolver isso aqui? Vamos resolver como homem? Vamos resolver no tapa, no soco? O Jimmy ficou meio assim, mas aceitou. Tipo assim, cara, quanto tempo que eu quero dar um soco na cara desse homem? E o Howard, com a mesma sensação, quanto tempo que eu quero dar um soco na cara desse homem? E ele falou assim, você vai deixar? É sério? Você vai deixar eu bater em você? Vou deixar. Só que aí, o Jimmy, né? O Jimmy leva um soco. O Jimmy apanha maravilhosamente. E é claro que o Jimmy todo debochado e tal. Só que no final, o Howard dá um socão na cara dele. Dá um socão no estômago, depois na cara. O Jimmy fica ali no chão. Aí, o Howard fala, você está confundindo a minha bondade com fraqueza. Eu quero que isso acabe aqui. Mas, provavelmente, não vai acabar aqui. Depois, nós vimos, né? Que quando o Jimmy foi embora, a gente pensou assim, Nossa, o Howard fez tudo isso para dar um soco no Jimmy também. Não vamos negar que ele gostou de dar um soco na cara do Jimmy. Mas, também, porque ele contratou um detetive particular. Então, era para o detetive particular ver quem era o Jimmy. Qual era o carro dele, a placa do carro. Porque, agora, o Jimmy, o Sol, no caso, ele tem os caras lá do Mike vigiando ele. E tem o Howard também. Agora que eu pensei, a Kim não vai fazer nada, né? Quando ela vir, quando ela perceber que tem um pessoal seguindo o Jimmy, ela vai pensar que é os caras lá do Mike. E, uma hora, sabe o que pode acontecer? Pode acabar confundindo com o Lalo. O Lalo pode chegar e seguir o Jimmy também. Então, vão ser três pessoas seguindo o Jimmy. A Kim vai pensar que são as mesmas pessoas e não vai... Agora que eu pensei nisso, gente, gravando aqui, agora que eu pensei? Pode ser, hein? Maravilhoso. Eu gostei. O Gus estava muito ansioso a ponto de limpar a banheira com escova de dente. Olha, gente, eu sou ansiosa, mas nunca cheguei nessa situação, não. E aí, ele vai para o laboratório, que vai ser o laboratório de Breaking Bad, e ele esconde uma arma lá. Eu acho que ele quer deixar armas espalhadas, né? O dia que ele não tiver, o dia que ele... Sei lá, foi abordado, ele ter uma arma escondida ali? Pode acontecer, mas ele deixou uma arma lá. Olha que maravilhoso, né? Como é que é a construção do episódio. Primeiro, eles mostram o laboratório que aqueles alemães fizeram. Depois, eles chegam numa cena, os caras estão apostando qual é o jogador alemão que fez o gol na vitória da Alemanha de 1990. Então, ele já está situado na Alemanha, né? Vimos o laboratório, depois o cara perguntando o negócio de alemão, aparece uma mulher falando alemão, e aí aparece o Lalo. Quando eles começam a falar, eu falo assim, gente, calma, calma. Calma que essa mulher... Essa é a mulher do Werner. Gente, quem é o marido dela é aquele cara, é aquele alemão que o Mike tem que matar. Vocês lembram disso? Que eu não sei que final de temporada, não sei se foi a quarta... Não, foi a quinta, não. Deve ter sido a quarta temporada. Final da quarta temporada, que aquele alemão está fazendo o laboratório, ele tenta fugir lá do laboratório, mas não consegue. E aí, o Gus acaba não confiando nele mais, e pede para o Mike matar ele, e o Mike tem que matar. Por mais que o Mike viu que ele não fez nada de mais, ele só estava com saudade da mulher, o cara era muito gente boa e tal, mas ele teve que matar porque, se deixasse sair desse jeito, talvez ele contasse para alguém, né? O Gus não confiava mais nele, e o Gus tem que confiar para trabalhar com você. Então, essa é a mulher do Werner. E aí, o Lalo estava ali conversando com ela, e aí ela começou a falar da vida dela, começou a falar do marido e tal, e aí ela falou que os caras do Gus falaram com ela que ele morreu num acidente, salvando todos os meninos. Ela falou assim, ele adorava os meninos. E isso nós vimos naquela peça que foi feita no início do episódio, né? Adoro os meus meninos, uma coisa assim, né? Ele adorava os meninos e tal, e aí ela falou que nenhum deles foi no velório do Werner. Talvez por eles saberem o que aconteceu com o cara, não sei, mas eles mandaram flores e tal, mas nenhum. E aí o Lalo falou assim, poxa, o seu marido salvou a vida deles, e eles não foram nem no velório? Esquisito, né? E tal. E aí eu gostei que ela falou assim, ah, mas vamos falar de outra coisa? Como é que é o Buquerque? Como é que é tal lugar? Eu compreendo você, minha senhora, né? Você está viúva, não sei quanto tempo, aparece um cara gostoso e charmoso, porque o Lalo, gente, o Lalo, ele é charmosão, né? Gostoso. Começa a conversar com você, tomar uns drinks, ah, também quero. Adorei. Não, vamos falar sobre outra coisa. Adorei. Charmosa ela, maravilhosa. E aí ela leva ele lá no portão dela. Talvez ele queria ficar com ela, esperar ela dormir, para ver alguma coisa ali, porque ele quer alguma coisa que incrimine o Gus. mas como ela falou que no outro dia ela ia trabalhar, ele não podia entrar, tudo bem, esperou ela sair para entrar e ver alguma coisa. E ele viu aquele objeto, aquele objeto que foi feito lá no início, né? Ela volta para casa, esquece o celular e tal, e aí ele não quer matar ela, né? Não é porque ele é bonzinho, gente, que ele sente dó da mulher, não. É porque se mata ela, vai chamar atenção. Se ele chega lá, rouba alguma coisa da casa dela, e ela nem fica sabendo, até ela reparar que alguma coisa foi roubada, ele já está lá na pude que pariu. Se a mulher morre, aí ia chamar atenção, era num lugar que não tinha muito barulho, ia dar vizinho, o cachorro ia latir até a morte e tal. Então, ele não queria chamar atenção. Não é porque ele não matou ela, porque ele gostou dela, que ele ficou com dó da pobre viúva, não, né? Lalo, pelo amor de Deus, né? Só que eu achei interessante que ele entrou na casa dela e não usou luvas, né? Nossa, o Lalo não usou luvas. Ele tocou nos livros, eu achei que ele poderia, né? Usar a luva ali e tal, só que ele consegue fugir. A gente viu, né? Uma janela aberta, ela fecha, então ele consegue fugir. Ele deve ter pegado aquele objeto, senão não teria dado tanto ênfase naquele objeto no início, né? Então, assim, foi um episódio interessante, mas um episódio meio paradão, meio assim, paradão que eu falo, gente, é cheio de diálogos, né? E sempre diálogos de Breaking Bad e Battle Call of the Sol são incríveis, né? O episódio é muito bem dirigido, atuado, e você vai te ver no molhado e tal. Então, eu gosto, né? Não é aquele episódio tipo o episódio 3, o episódio da morte do Lalo lá e tal, mas precisamos desses episódios mais parados, né? Para construir a narrativa para os episódios mais ênfases, né? E tal, que vão chegar, com certeza. Eu tô amando, sempre falo aqui, é chovendo molhado mais uma vez, tô amando essa temporada, eu tô amando esse final, tá dando dó, tá dando dó que tá terminando, né? Essa primeira parte vai até o sétimo episódio, aí depois, daqui a dois meses, né? Quando terminar, e dois meses depois vão vir mais seis episódios aí. acabará, acabará esse ano ainda Battle Call Saul, vai deixar aquele, aquela saudade no nosso coração, mas tem aí dizendo que parece que eu vou fazer uma série do Gus, cara, animo demais, faz uma série do Gus, pode fazer uma série da Holly, se você quiser, que eu estarei assistindo e com certeza terei vídeos aqui para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada, mais uma vez se inscreva no canal, se inscreva no Facebook, Battle Call Saul Brasil, e veja aqui quem fala de filme, de série, que entretenimento, a todo vapor, tá bom? Muito obrigada, valeu e até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Tchau!